E mais uma vez o esporte entra em cena para transformar realidades. Você vai ver agora como o judô conquistou meninos e meninas de uma das comunidades mais carentes do Distrito Federal. O projeto é da Polícia Federal e atende 40 crianças e adolescentes. Aqui eles lutam literalmente por um futuro melhor. Duas vezes por semana o judô já é um compromisso na rotina desses jovens. O esporte promove a inclusão social de 40 crianças e adolescentes que vivem numa região de baixa renda do Distrito Federal. Mas não adianta ser bom só no tatame. Na escola, as notas têm que acompanhar o desempenho. Aumentou muito minhas notas quando eu entrei no projeto. Muita disciplina, era muito bagunceiro na escola. Agora eu estou mais educado com os professores, respeitando mais. Você tem que melhorar na escola para poder ter um bom desempenho no judô. As aulas fazem parte de um projeto da Polícia Federal. A Academia Nacional de Polícia cede o espaço para a escola de artes marciais. E os servidores ajudam com o lanche, o transporte e o uniforme dos alunos. Os professores são voluntários. Descobrir novos talentos e despertar os valores do esporte estão por trás de cada golpe. O objetivo é exatamente levar as artes marciais e buscar um treinamento onde o foco não fosse especificamente a competição. Mas exatamente a formação integral da pessoa. Com valores como disciplina, respeito, educação. E já há dois anos que nós estamos com esse grupo de alunos, de jovens. E o feedback que nós temos da escola tem sido muito bom. A nossa ideia, inclusive, é na medida do possível ampliar esse nosso projeto para outras escolas. Tentar alcançar o maior número possível de crianças e de famílias. E em dia de visita ilustre, os novos atletas se inspiram no campeão mundial do UFC na categoria peso galo, Renan Barão. Ele, que hoje exibe com orgulho o cinturão, também teve que vencer dificuldades na vida. Você seja de onde você é, sempre siga seus objetivos, que um dia você pode realizar seus sonhos. E de olho nas novas oportunidades que o esporte oferece, Raíssa já sabe bem onde quer chegar. Eu pretendo formar, fazer uma faixa preta, fazer um curso de defesa pessoal e virar uma futura professora de judô. O maior valor que o judô ensina é a disciplina e o respeito com o próximo. Ops! Ops!